Muito boa tarde, ParaTV, Impacto, Grupo Mercosul de Comunicação. Eu tenho o prazer e a honra de conversar com um sujeito que eu admiro muito. Eu, pessoa física. O nome dele é Tiago Luiz Pavinato Gonçalves. É esse o nome ou não? É esse o nome completo. É um piá de Itapira que tem uma vida extraordinária. Eu sou fã dele porque conheço a vida. Um menino que é filho de escriturário, como eu. Um menino pobre que venceu todas as barreiras para se tornar um ídolo desse país. É um ídolo nacional. Por que ele é um ídolo nacional? Porque ele é um ser humano dotado de coragem especial para enfrentamentos com aquelas mesmas pessoas que eu enfrento aqui no Paraná todo dia, historicamente. E é um sujeito que não mede palavras. Ele é muito gozadorzinho, sabia? É, ele é cheio de piada, ele é cheio de fazer graça. Mas, assim como eu, teve dissabores na vida. Você foi candidato... Ainda tenho, ainda tenho. Ainda tenho? Você foi candidato ao vereador e não ganhou. Por quê? Porque eu acho que não era a coisa certa a ser feita. Foi mais uma experiência e, como toda experiência, a gente aprova, não aprova, mas fica o aprendizado. Você passou por uma depressão depois que perdeu essa eleição. É isso? Não foi por conta da eleição em si, foi por deixar a advocacia, foi por ter experimentado algo que deveria ser uma experiência democrática e foi uma experiência democrática. Mas não do povo, mas do demo, do demônio. E, por vários dissabores que aconteceram à mesma época, mistura-se isso à situação de pandemia. Então, foi um período bastante desgraçado em que eu pude parar para pensar. Você andou a pé 10 quilômetros para ir para um colégio, lá em Itapira. Você sempre foi serpentelho? Sempre. Desse jeito? Chato pra caramba. É? Chato pra caramba. Você é muito chato? Nossa senhora, nem eu me aguento. Eu moro sozinho e nem eu me aguento. Mas eu sou o cara que simpatizo com você e eu também sou chato. Mas você conhece aquela máxima, Jesus te ama porque não te conhece? É mais ou menos isso, é. Quer dizer que eu seria incapaz de ter mãe, então? Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta importante. No seu livro, na contracapa, você fala em Eric Hobsbawm. Exato. Você é um sujeito extremamente culto. Você diz, eu não suporto a mentira. Quando você diz isso, você me remete a São Tomás da Quina. Exato. A alegria última do ser humano é a busca pela verdade, a contemplação da verdade. Pois é, aí você fala do paradoxo da verdade. Certo. Como é que a gente consegue ser crítico de política, falar de política nesse país e enfrentar? Alexandre de Moraes, que eu conheço pouco, você conhece bem, mas eu conheço o Fachin, que é daqui. É a mentira encarnada. O Supremo Tribunal Federal é a mentira. Como é que a gente convive com isso? Como é que você perdeu um emprego? Eu também já perdi aqui. Pelo mesmo enfrentamento que você teve. O cara entra e diz assim, vem cá. Ou você fala isso ou você está fora. Você tem duas opções. Ou você está fora e verga a coluna, ou você fala o que eles querem. Eu estou aqui por um motivo. Porque eu respeito você. Muito obrigado. Porque você é credor, do meu respeito, porque você é o sujeito homem. Muito obrigado. O que eu quero dizer com isso? Enfrentar os caras, enfrentar o sistema, exige uma humbridade especial. Uma coragem pessoal de largar mão de uma série de sonhos. Inclusive de ser esse ídolo que você é aqui. Você não largou. Você continua o mesmo ídolo. Está cheio de gente aqui. E eu testemunho isso. Como é que você convive com o fato de você ser um piá tímido? Aqui chama piá. Mas não piá. Nem tem 40 anos. Não, eu tenho. Veja. O velho Gonçalves... É o piazão. O velho Gonçalves está com o Lernon? Teu pai? Meu pai está. Ele te engana, né? Ele não aceita, né? Deixa ele com as tormentas dele. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tenho idade para ser teu pai. Eu tenho 72 anos. Você tem 41. Meu filho mais novo é mais velho que você. Quero te dizer o seguinte. Jamais eu estaria aqui para discutir sexualidade. Porque eu tenho respeito por tudo que você é. Certo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Fácil. Que é de pai. Certo. Eu, se você fosse meu filho e estivesse hoje aqui agora, eu estaria te elogiando do mesmo jeito que eu te elogio. Muito obrigado. Mas teria um dia que você ia falar para mim, acho que eu sou mais velho que teu pai, e você falaria para mim, é o negócio seguinte, minha condição é tal, eu sou tal coisa e fiz tal, tenho tal decisão. Como é que teu pai reagiu? Muito mal, mas as coisas se ajeitam com o tempo. O tempo não é à toa que ele é o senhor da razão. Tá bom. Você acha que eu reagiria bem ou mal? Não sei. Eu vou ser honesto com você. Sabe por quê? Porque você é o cara que diz e diz em todos os momentos, eu sou um cara honesto e não minto. Certo. Eu não sei se eu seria homem o suficiente para na hora que você me dissesse eu fosse teu pai, dizer, pô, guri, eu sou teu fã. É uma questão geracional. É, eu não sei se eu seria esse cara, porque agora que você deu um pontapé no saco de todos os malandros do Brasil, aí todo mundo puxa o teu saco, entendeu? Porque é o que você fez, ou não é? Mais ou menos. Se dizer o que é certo é chutar o saco, então eu chutei o saco. Chutei o saco e fez muito bem, eu sou teu fã, inclusive por isso. Ali no livro, você faz uma colocação sobre os Silva e fala nesse Silva, que é bandido, os Ferreira da Silva, e eu faço uma alusão rápida ao Silva que está no poder agora, o cachaço, o bêbado, que o Brasil elegeu porque quis eleger e tal, mas eu, assim como você, sou advogado, e eu ingressei com uma ação no Superior Tribunal Eleitoral, você conhece o cara, Carlos Orbach, foi o ministro que recebeu a minha ação. Eu pedi que o Lula fosse submetido a um exame médico, antes de ser presidente. Sabe o que aconteceu? O Carlos Orbach denegou a minha ação em uma linha. Ah, mas é, não tem como passar, porque em 2016 a Dilma Rousseff aprovou uma lei dizendo que toda pessoa que antes era chamada de mentalmente incapaz ou louca na codificação antiga é plenamente capaz. Então não existe mais esse critério. Teu sentimento quando você entrou aqui foi aplaudidíssimo. Muita alegria. Muita alegria e deixa eu atender esse pessoal todo. Já me dispensou também. Tchau. E eu que agradeço, Deus abençoe. Eu sou uma honra conhecer você e eu sou efetivamente seu fã pela sua coragem, pela sua cultura. Eu queria falar mais um pouquinho por você, mas vamos parar em respeito ao povo. Muito obrigado. Obrigado. Vem aqui. Um abraço. Obrigado. Obrigado, irmão. Muito agradecido. Obrigado. Obrigado.